Música Há quem me chame de Tec Ah, dizem, há pessoas que chamam de Tec, é verdade Há quem me chame de companheiro do Porto Também já ouvi E há quem me chame pelo nome, que é Crisitec96 Pronto Às vezes me ouvirem chamar outros nomes É porque isto já há um tempo E onde é que nós estamos? Nós estamos Não sei, diz-me tu Olha, está ali, me parece, tipo, uma cena Que vai até ao céu, não, não é Não sei se já estão aqui a ver uma data de coisas Mas sim, nós estamos No feed da Mochurumus E há pessoas dizem O que é que é isso, o que é que é isso, o que é que é Quem não sabe também não sei o que é que anda cá a fazer O feed da Mochurumus Foi um server criado pelo Pereira Com o modpack Do feed a beast, mais precisamente O modpack do Minecraft E E ele criou, e agora já joga aqui Algumas pessoas do CL, outras não são do CL Como é aqui o caso do Crazy E pronto, e nós vamos começar aqui uma série Porque eu andava desejoso E encontrei aqui outra pessoa Que também andava desejosa de jogar E pronto Não é? Pois Só que eu aventurei-me a começar pelo feed da beast original Que eram mais uns 20 e 4 6 modos para ser mais parecido É, pronto Este não sei quantos modos tem, mas tem muitos Este tem 64 O outro tem 90 Ok, desse Parecido E eu nem fiz as contas como deve ser Porque devia ser 36 Pronto Então, queres mostrar o que é que nós já temos? Queres fazer uma visita guiada? Não, por acaso até é 26 Ora bem, nós aqui temos Um buraco Se não fosse eu a vir para aqui Digamos que o Portes neste preciso momento Ainda estava a viver no meio da chuva Não, é um buraco Que eu ali tenho, está bem? Assim E aqui nós estamos a tentar fazer uma casa Mas fui eu construir isto Digam lá, a porta está muito louca Ok, vá Exato A porta está louca Temos basalto E temos mármore Mármore Isto é com cenas dos blocos novos Aquilo do Red Power Espera aí Deixa-me dizer Porquê que eu não estou Ah, não tinha Eu estava no F1 E não estava a abrir as espadas Estava a chastra O que é que nós temos aqui mais? Temos aqui Uma Rolling Machine Que foi necessária Para produzir ali Aquilo que está ali mais à frente Acho que foi a Já Foi a A Industrial Blast Furnace Que é esta coisa grande Que vai ser utilizada neste episódio Logo no primeiro Porque nós começamos a sério, não é? Sim Um Pulverizer Exce aqui algumas coisas Este é um Iron Furnace Um Macerator Um Generator E um Extractor Ali para tirar Olha, deixa-me tirar esta borracha A borracha aqui das nossas árvores da borracha A nossa farm de árvores da borracha É bonita, não é? Que vocês se viram Droga o olho de aranha O que é que vais dizer? Alguém disse alguma coisa, não? Não Mas eu não quero o olho de aranha Pode ser útil Nós ainda não sabemos Pode ser útil Pois Quem sabe mexer nas pesões Que use Porque eu não sei Nunca fiz um Noob Estava a dizer Quem viu o vídeo do Scalf Que saiu para nós Hoje Mas para vocês não sei Porque eu não sei quando é que vamos Ver o vídeo vai sair Precisamente dia 11 do 4 Exatamente Aqui Ele andou-nos a limpar as folhas Que nós tínhamos acima das árvores Nós não temos jetpack ainda Mas nós temos outras coisas giras Não temos 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 Ah querem ver o buraco onde eu vivia Pera O buraco onde eu vivia Temos aqui um Estamos por só com medo Sim Eu percebi E eu acarrei na cama Isto era o meu buraco Pronto Eu vivia aqui Ali é o Branch Mine Pronto Para que é que eu preciso de mais? A este portal Foi o silver que aqui veio pôr Aumenta-lo a alguém E é para a casa do Big Mac Se eu não me engano Bom Aqui temos um tanque Um Aquos Accumulator E uma Industrial Blessed Furnace Que vai ser útil mais daqui nada Não é? Acho que sim Acho que lhe vamos dar uso Ela estava a chamar por nós Pronto Isto é o que? Um MFI? Para termos aqui alguma energia? Quase nada 383 mil de energia Por isso vocês Que vais gastar para aí Dois minutos? Não Menos É questão de fazer aquilo E pronto Vai-se logo Pronto E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós temos aqui já um início Do que é Uma Water Tower O que é que é uma Water Tower? É assim um conjunto destas coisas Estes blocos que vocês estão a ver São Water Mills E o que eles fazem É convertem a água Os blocos Não convertem Convertem a energia da água Em energia elétrica Neste caso para esta Batbox E depois para o MFI Ali à frente E E o que nós vamos fazer É uma torre disto Com uma data De cenas destas Que é para produzir assim Boa energia Não é? Exato Ou seja Para nós fazermos Deixa-me fazer aqui umas contas Cerca de 10 Nós podemos gastar Um milhão de energia Exato E um milhão de energia Depois Exato Lá está Bem Pronto E portanto Este é o design mais rentável Porquê? Porque podem ver Que todos Vai ter outra camada Por baixo desta Com uma layer de diferença Um espaço no meio Como podem ver Todos os blocos Têm Todos os espaços à volta Cobertos com Blocos de água Não podem ser água Corrida Tem de ser só os blocos Exato Menos o cabo Que está a ligar ao meio Logo estamos a produzir O máximo possível Com este sistema Isto tem uma quantidade de limite Que há de ser o que a fibra ótica Aguentar Mas nunca fiz as contas E uns devem perguntar Então e porquê que deixas Um bloco de layer ali Distância um do outro Assim estás a gastar espaço Não Então basta pensarmos Lá está Explica Que se vocês Terem por baixo Vão perder um bloco de água Exato E assim podem aproveitar Um bloco de água Para dois Exatamente Porque eles partilham Eles não são pessoas muito Egoístas Eles partilham São simpáticos Por acaso E nós como somos simpáticos Metemos fibra ótica Para aproveitarem Na melhor energia Exatamente Para termos o máximo De energia possível A sair destas Resumidamente Cada um destes OtherMills Produz um EU Por tic A fibra ótica Aguenta se não me engano 128 Logo nós podemos ter 128 Coisas destes Concordas? Achas bem? Eu acho que me perdi Entre as duas contas Ah não pera Cada layer Cada layer É que produz um EU por tic Eu não tenho a certeza Só quero descobrir Que este é um menu por dentro O que? Não interessa Ah tem Não sei para que Mas tem Isso é tipo a barragem Isto é tipo o gerador da barragem Exato Isso é uma barragem Pronto Exato Isso é uma barragem Assim improvisada Vamos vos mostrar Como é que se faz o processo De produzir 4 coisinhas destes Pois Então vocês não se esqueçam Nós tínhamos 400 mil de energia Agora já devemos ter mais Não ainda nem chego aos 400 mil Ok Primeiro Temos que arranjar Aluminium Dust É a coisa mais importante Para isso Pegamos em Bausheet Dust Como é que se faz Bausheet Dust Pegam nas horas do Bausheet E metem aqui No Pulverizer E vai-vos sair Bausheet Dust E ainda com a probabilidade De sair Aluminium Dust 10% Mais precisamente Como eu gosto muito De utilizar esta palavra 10% Exato 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 Então pegamos Nas empty cells E vamos aqui Até esta maquineta Que é um Electrolizer É Convém reforçar Que a Bausheet Foi toda encontrada Por mim Eu até eles chegarem Eu não encontrei Devo ser sincero Um único award De Bausheet Ele chegou cá E encontrou Pai umas 20 Não Encontrei um stack Mais 4 Ok pronto Só porque eu sou simpático Também disse um número Completamente aleatório Podia ser de 120 mil Mas não Pronto Então a gente mete aqui As empty cells Metemos ali As 12 Que são necessárias E se calhar Doas honras da casa E tu mudas as honras da casa E metes aí Os enas E Vês Já saíram daqui E agora está ali A setinha a subir E agora Como Repara bem Como que por magia Tu nem vês Mas olha Em 3 2 1 E está Acabou Pronto Temos tudo O Crazy Tech Agora vai cortar ali A fibra ótica Porquê? Porque isto continua A comer energia Não sabemos bem porquê Nós não sabemos ainda Mas não vamos comer mais energia Porque isto come energia Que nem um magano E temos 8 aluminium dust 2 tiny piles of titanio Que pelo que eu ouvi dizer É uma coisa estupidamente rara Por isso É melhor fazermos um cofre Porque já tem as coordenadas Da tua base Exato Toda a gente aqui vai E onde é que eu tinha posto os outros? Estamos ao guardar Ah estamos Já tínhamos ali 2 Dos que já tínhamos usado Não é? Pronto E agora já temos 8 aluminium dust O que é que nós fazemos com isto? Vamos buscar aqui Mais Quer dizer Nós só precisamos de 4 Não precisamos de 8 Exatamente Nós precisamos de 8 E agora o Crazy Vai ali ligar Assim a cena esta Exato Ele é o eletricista aqui da zona É Tirei um curso de eletricidade É Metes aí Não tens um fibra de óptica? Não Convém a ter Está aí Então mas tu é Para quê? Tu é preciso Porque aqui Podes ligar de lado Espera Não, não faça isso Pode arrebentar com essa porcaria toda Liga aqui de lado Pois é Não é que eu tenho Ah não Pera o output Oh God Pois é Ah Vira o output Pera Eu tenho o wrench Eu tenho o wrench É que o lado direito Não Do lado esquerdo Não Portes Convém reforçar a ideia De que tu tens aí 120 mil de energia Eu tentei Não é com este É com o outro Pera Eu vou buscar Com o mental disso É com o botão do lado esquerdo Isso eu sei Ah Onde é que está o OmniRanch Olha Está um esqueleto a tentar matar-me Vai matar-me É que deu outra vez O porto Isso não se conta Isso não se conta Conta sim Porque é vergonhoso 60 mil de energia Foi o gasto Olá Olha o Tiga está a dizer Olá Olá Ah 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 Também, em tempos remotos e longínquos. Então não sei quem caiu. Espera, a gente resolve já o problema. Vamos aqui roubar um bocadinho disto. Espera aí, já tenho aqui um decena desse que tu me pediste. Ah, foste muito inteligente. Eu sei. Fui eu. Agora a gente chega aqui, mete isto. Olha, eu acho que tinha o suficiente. Não, esse não é. Se tu tinhas o suficiente, alguém vai morrer. Não, não tinha. Mete aí. Espera, o que aconteceu? Eu fiquei com ela. Pronto, já está. Agora está aqui. E metemos aqui os oito. E agora, vejam isto a crescer. Pronto. E agora damos aqui um cortezinho. Porque não vou fazer como da outra vez, porque já cansa. E quando estiver tudo pronto, a gente volta. Até já. Até já. Será que é desta vez? Estamos aqui, à vontade, pela quinta vez, a tentar que isto faça. Mas chega ao fim e isto nunca faz. Portanto... Produziu. Finally. Oh Deus. Finalmente. Pronto, já temos os oito. Estou saturado. E agora, vamos aqui buscar os dois generators que a gente pegou aqui há bocado. Vocês sabem, essas receitas básicas eu acho que já alguém vos mostrou. Não achas? Achas? E pomos assim tudo à volta de alumínio. Estão a perceber? E cada um dá dois. E eu não tenho quatro, porque eles roubam os outros dois. Quem? Oh meu Deus, onde é que viste isto? Olha, dá-me com... Ah, não, eu tenho aqui carne no zó. Espera. Tenho que fazer primeiro uma coisa. Ah, pois é. Agulha comigo. Ah... Boa! Isso não tem de ser... Espera, isso tem de ser com isto. Espera, espera, espera. Acho que isso tem de ser com oito. Ah, já ali está. Já ali está. Já está, mãe. Eu acho que não vou chegar lá acima. Peço desculpa pelo... Eu ia meter aqui mesmo. Oh meu Deus! Então. Posso meter isso algum dia, eu? É que tipo... Me bloqueaste tanto. Já está. E já temos dois níveis. Pronto. E agora quer ver só a diferença de produção de energia. É... Está... Aqui não deve estar agulha não. Ah... Agora produzimos 100 a cada... Ele está a fazer contas de cabeça. A cada... Um segundo produzimos 100. Não. Aqui consegues ver isto. Tipo, aqui ver se vai crescer relativamente rápido. Ou que pronto. Fazemos 6 mil por minuto. Só que... E ainda por cima perde-se alguma energia aqui neste... Se este é para substituir por... O nosso objetivo agora é tipo passar as coisas aqui para dentro desta casa. E fazer uma coisa. Tivemos aqui uma ideia agora, mas não vamos contar. É... Porque o Porto esteve. Aquilo diz que andou a colher ideias. Eu às vezes faço isso. Pronto. Acho que aqui são melancia, assim... Não sei... Comida, comida. Parece-me bem essa coisa. Sei que desde que cheguei ao servidor, tu ainda não tiraste essa camisola. Eu digo-te. Já será mal. Acho que tico de mal me banho. Senão vou viver para as árvores que estão ali ao fundo, que por acaso vêm do... Modo do... X-L Biomes, acho que. É... Acho que sim. Também não tenho a certeza. Pronto. E portanto, como é que vai funcionar esta série? Nomeadamente... Ah, eu estava a tentar meter... Repara bem. Uma galinha... Num Maserator. Num Maserator. Mas como é óbvio, não estava a sair nada. Ora bem, tu estavas a tentar... Destruir a galinha. Formar duas galinhas para depois aquecer e dar... Três, não. Que ele dava logo quatro ou cinco. Nem tens noção. Bem, esta série vai funcionar como? Tipo, vamos ter vídeos aqui. Vamos ter vídeos no canal do Crazy Tech. Vamos ter vídeos os dois juntos. Vamos ter vídeos os dois separados. Vamos ter... Tudo. É tipo... O que Deus quiser. Tudo. Vamos ensinar a mexer em cada um dos 64 mods. Mentira, não. Isto ele também está a exagerar um bocadinho. Exatamente. Mas sei que um dos mods é o facto... O que é que quer dizer? Deve ser uma extensão de um mod que é abrir o inventário e mostra aí o que está à direita. Ok. Que é... Isto não é o item... Como é que se chama o outro? O toman item. Não. Isto é o noten of items. É parecido. Isto... Se vocês carregarem R sobre um item... Ah. Mostra-vos como fazer isso. E se carregarem U... Mostra-vos como é que ele pode ser usado. Exatamente. Se bem que não... Não tem tudo. Não tem tudo. Só te vão ver a internet ou veem vídeos de pessoas como nós que fazem coisas extremamente engraçadas. Ou não. E portanto é isto, não é? Eu acho que sim. Eu acho que por hoje é tudo. Por hoje é tudo. Despedimos-nos com um abraço. E... E mais nada. Pronto. Também já chega. Pronto. Eu continuo a perguntar porque é que o Portis fez um tanque de água. É giro. E pronto. Eu vou andando. Fiquem bem. Não se esqueçam likes. Essas coisas todas. Comentários. Especialmente comentários. E passem lá no canal do Crazy que vai estar na descrição. Se calhar. Se eu não me esquecer. Mais provavelmente é que eu me esqueça. Isso é que eu vou falar enquanto eu ia entrar por ele. Não contem. Então pronto. Fiquem bem. Adeus. Até a próxima.